Olá, e o senador Wellington Fagundes do PL, que busca sua reeleição, se preocupou tanto em garantir que fosse o único candidato ao Senado, no palanque do governador Mauro Mendes, que simplesmente ignorou seus colegas de partido. Deputados do PL estariam insatisfeitos com a atitude do senador, que até agora não teria demonstrado qualquer interesse em conversar e nem pedir o apoio dos parlamentares do seu partido e nem das siglas que apoiam a reeleição de Mauro Mendes, inclusive o próprio União Brasil. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, chegou a intimar o senador a se posicionar e sugeriu que o Wellington vestisse o manto da humildade.